Música Dá pra imaginar que bem aqui, em 1900, surgiu uma das mais importantes instituições de saúde do mundo. Nesses prédios foram desenvolvidos soros e vacinas que ajudaram a combater doenças e epidemias da época. Esse importante patrimônio cultural da saúde está todo preservado e pode ser visitado. Ele faz parte do Museu da Vida Fiocruz, que agora vai ganhar um upgrade. Mais atividades culturais e científicas, novos usos dos espaços e mais visitantes interagindo com a ciência e a história. O Pavilhão Mourisco terminou de ser construído em 1918 e de lá para cá abrigou laboratórios, museus e biblioteca. Hoje, grande parte desse espaço é ocupado por atividades administrativas. Com a mudança, as atividades de educação e divulgação científica serão ampliadas com novos espaços e exposições sobre ciência e saúde no Brasil. Muito legal, né? Agora é a vez da Cavalarissa, construída em 1904. O objetivo? Produzir soro obtido de anticorpos previamente produzidos em cavalos. Esse edifício foi restaurado para receber uma nova exposição com diferentes visões sobre a saúde. O pavilhão do relógio ficou pronto em 1905. Ele era usado para a produção de soro contra a peste bubônica. Depois de restaurado, o espaço vai receber uma exposição sobre pesquisa, desenvolvimento e produção de vacinas e sua história. Vale a visita! Construído em 1904, o Pombal abrigava cobaias de pequeno porte, aves, ratos e coelhos. Vai ser agora um ponto de apoio para explorar as trilhas do campus da Fiocruz, uma enorme área verde em Manguinhos. Será também um espaço de convívio e lazer ao ar livre, com atividades culturais e educativas. Sabe aquele lugarzinho perfeito para descansar? É a Praça Paster, que conecta as principais construções históricas. E o que já era bom, vai ficar ainda melhor. A Praça Paster estará mais preparada para receber eventos e atividades culturais. Além de servir como lugar ideal para conviver e contemplar a beleza desse conjunto. O pavilhão Henrique Aragão é o mais jovem de todos os prédios. Nem tão jovem assim, né? É uma construção modernista da década de 50. Até hoje funciona como laboratório de vacinas contra a febre amarela. Aqui serão guardados os achados arqueológicos e também objetos históricos da Fiocruz. Você vai poder ver tudo isso bem de perto. Depois que tudo isso estiver pronto, vai ficar muito mais legal e interessante fazer essa imersão no universo da ciência e da saúde. Ufa! Quanta novidade! Mas a gente garante, é só o começo. Não deixe de visitar esse riquíssimo patrimônio nacional. É incrível, é história e também é seu. Vem pra Fiocruz!